No princípio, quando Carol e Léo começaram a namorar, teve uma pessoa até que me disse assim, ah, se fosse com a minha filha, eu estava deitada chorando. Eu falei, o quê? Porque tem uma estatura menor? Para mim, o que importa é o que a pessoa é. Bem, o Léo, ele é um gigante. O Léo, ele é um gigante. Eu fui de lágrima, desde que eu posso pegar um pen. Foi a forma que eu relívo minha consciência e ansiedade. Eu fui de lágrima.